Se liga aí, tá começando mais um Louco da Semana. E aí, Gilmão. Beleza? E aí, galera, direto da igrejinha. Tamo começando mais um Louco da Semana pra falar de um monte de coisa normal de motociclista, né? Tá difícil gravar hoje, sabe por quê? Vou mostrar. Aí, ó. Tá vendo? Olha o que tem de gente aqui, cara. Veio um monte de gente aqui a passear com a gente aqui, conhecer a igrejinha. Não era o encontro oficial, né, Gilmão? Mas o que é legal é isso, né? São Paulo é uma cidade que tem um monte de alternativa. E é lógico que os paulitanos, né, Gilmão? Acabam pegando estrada na maioria das vezes, né? Mas tem uma coisa legal também, porque São Paulo oferece um monte de alternativa bacana pra quem quer fazer um rolezinho e ficar na cidade. Se liga aí pra ver o que dá pra fazer num sabadão. Sabadão, programa de paulistano hoje, cara. Tamo aqui no Gampers Garage, cara. Hoje ele tá fazendo o Gampers Swap Meet. O que que é? Ele abre a oficina dele pro pessoal trazer produto pra venda, tudo aberto, tudo à vontade. Ih, caraca, de novo? É, tá ficando muito carne de vaca agora. Nossa, cara, ih, mano. E aí, que boa? Beleza. Tô abrindo agora, cara. Já encontrou o carro. Eu vi tua moto ali, eu falei, será? Será? Não tem duas iguais, né, cara? Não tem muito. É nóis, é nóis. Tamo aí. Vou vir aqui e vou lá no Grasbarn. Ah, quem é? Saudade de São Paulo. Vamos dar uma rodadinha pra cá também, né? É bom, porra. Só daqui, caraca. Então tem que voltar e falar, meu, tá fogo, meu. Vamos na boca. Vamos pra moca, cara. O Júlio fica reclamando que eu não apareço. É, não aparece mesmo, safado. Hoje nós viemos. Cara, é legal pra caramba essa parada que o Júlio faz, que é o Swap Meet, né, cara? Swap Meet, a casa é pra todos, cara. Ele abre a casa dele pra galera geral, né, cara? É isso aí, hein? Trocar uma peça, comprar, vender. É legal pra caramba, cara. Então tá isso do mundo, o Júlio não cobra nada. Você faz o quê? Uma vez por ano? Ah, eu posso quando eu junto bastante peça. Não tem uma data específica assim. Quando você vê que tá cheia, aí você vai lá, vamos fazer. É, vamos. Chegou a hora. É, cara, cara. É, queima de estoque. Peça de 5, 15, 20 reais. É isso aí? É mesmo? É. Bonteira de 30 reais. Tá lotado, vambora. Não são bonteiras novas, obviamente. Mas tá ali, né, cara? Tá ali, é. Às vezes um cabo que o cara precisa, um cabo de vela. Tem tudo, tem tudo. Ô, beleza, posso gravar aí, mano? Pode? Ô, Jéssica. Aí, ó. Faz tudo, cara. E tudo o precinho camarada, né? É, faz a oferta, leva. Leva, né? É, já era. Até rolo faz, mano? Até rolo faz. Aí, cara, então não perde negócio, não, cara. Aí, Forever Six Wheels, uma área. Trouxe um monte de peça. Tem amortecedor, tem camiseta. Farol. Farol. Puta roda. Vê uns caras aí, meu. Tem tudo aí, porra, finalmente, mano. Valeu. Valeu, cara. Prazer aí, mano. E aí, mano? Beleza? Oi, Mauro. Beleza? Prazer. Vem agora ao vivo. Vem. 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 Olha os caras aí atrás, mano. Dá uma dica aí, pra quem tá chegando agora. O canal é Los Contos. Esse aqui é o Junão Manzato. Eu sou o Flávio Terra. E se você curte, paradigma, motociclismo e tudo, considera aí deixar o like no nosso canal. E se inscrever também, né, Junão? Vamos ajudar a fortalecer aí. É muito louco aqui. Tem um trilho de trem que nós vamos atravessar. Estamos chegando já. Vocês vão ver que cenário louco. Os caras não sabem que o Flávio Terra tá aqui. Para o trem, porra. Para o trem. Vamos aqui, porra. Chegaram os loucos, caraca. Os loucos chegaram. Para o trem, porra. Vai sair o trem. Chegamos! Chegamos aqui no Gas Burning. Pesca da Gabi. O pessoal da Força Costum vem aqui. A gente vai continuar aqui. Comandante. Eu vim na Marginal segurando assim para não perder. Você veio tocando a sirene. Abre o trânsito aí, porra. Aí nós que tínhamos que dar de motoboy hoje, né? É, motoboy. Tudo cachorro louco agora. Tudo cachorro louco. Tudo cachorro louco. O pé desse, velho. Mas esse trajeto que nós fizemos, esse sol, a secura de São Paulo, faz tempo que não joga. Vamos molhar a goela. Parabéns. Parabéns. Eu estava perguntando para o Alain, vai ser ou já foi? Ele falou, não, foi outro. Então, beleza. Não, porque não pode dar parabéns adiantado. Atrasado pode, senão já viu, né? Parabéns. Obrigada. Você quer drinks? Já estou tomando. Drinks? Drinks. Drinks. Vai ser uma surpresa, galera. Apesar da gente não ser motoclube, né, irmão? Nada disso. A gente gosta de homenagear pessoas que estão com a gente desde o começo, que dão uma força para a gente, que, putz, veste a camisa do Los Condes mesmo e, pô, fortalece a gente e a gente acabou fazendo uma homenagem graças aos nossos amigos Eliando e Ulisses que fizeram uma doação para a gente legal dos Bottoms, né? E a gente acabou homenageando a Anne, a Anne, a nossa Road Queen. A gente sabe que é só que a pessoa com ruta pilotando não está legal. Calma meu rabo, né? Vamos lá, tá? Então, por causa disso, depois de fazer a advertência. Então, é a primeira advertência que eu estou dando no truco. Além da surfeição, a primeira advertência é a seguinte. Pessoas notáveis do Los Condes, que votam, que são o meu lado. Aqui, para pessoas notáveis, para fazer o nosso preconceito. Olha o bico do lado ali, ó. Não acabou. Olhadinho. Olhadinho. Olha, olha, olha a inveja. Olha aí. Tua mãe. Aninho, você é o nosso lado feminino. Você é o nosso lado feminino. Pera aí, Flavio. Mostra aí. Olha aqui, ó. Olha atrás. Lê atrás. Caraca. Eu pensei que era só eu o number one. Ela é a louca, number one. O louco, number one. Ela é a louca. E o louco, number one. Ela nos representa com galhardia, com honra. Vai passar mal. Eu falei, gente, o que eu fiz de errado na estrada? Tudo, tudo errado. Dá licença, agora desfilando na passarela. Eu vim aqui, gente. Eu vim salvar. Eles do sol, gente. Vai, tá vendo? Vai, vai, vai. E a gente acabou homenageando a Anny, que ela tá com aqui, ó. A nossa louca number one, que tá agora junto com o Ronaldinho Roque, fazendo o rol dos loucos, né, cara? Eu lembro, né, o Bozo, quando não tinha prêmio no Bozo, eu falo assim, ah, mas pode vir aqui e dar pitoca no meu nariz, cara. Esse cara comprou briga, esse cara comprou briga, chuva e migra no começo de todo. O dele tá guardado. Ele só tem que andar com a gente. Né, Ronaldinho? Ô, Ronaldinho. Ele só tem que andar com a gente, né? Esse cara, esse cara é simplesmente um dos fundadores do Flavio, né? Só que ele não anda com o pobre. Nós somos pobres, mas somos limpinhos. Na hora que a gente encarou um caroço, a gente não vai falar, ele comprou briga comigo. Que é o seguinte, ó. Agora é meio que... Olha que é a porra da miséria, vai ver. Ó, ó, agora é... Agora é o que é o broxa, viu? É o broxa que ele quer. É que assim, agora é fácil. Mas no começo, quando eles iniciaram isso, antes de eu chegar. Super merecido. Eu assim, me embaixo, se é que eu posso, é claro. Terminando esse rolê aqui em São Paulo. Com esse presente aí, cara. Vida de paulistano também é bacana, velho. Temzão passando. E o somzão rolando lá embaixo no Gas Burning. Terminando o rolê aqui, gente. Valeu aí, moçada. Se liga no céu e... Siga a Los Condes. Siga a Los Condes! Domingo é dia do quê? Igrejinha, né? Olha lá. Domingo sem marcar. De repente, aparecem um monte de igrejinha. Sem galantia, é blogueirado sem garantia que vai ficar bom. Hoje tem até celebridade. Hoje tem até celebridade, cara. Não é pra nada. Visitando a igrejinha. Aí, porra, hoje. Aí, olha, vai na veia, porra. Vamos marcar um churrasco de todo mundo lá na oficina, hein? Demorou, nós vamos. Os caras já estão convidados. O cabelo Ryder vai tocar. Já temos o banner, já temos tudo. Só chegar. Eu acho, na minha opinião, não entendo muito, mas eu acho que essa daqui, das BMW, é assim, é a mais raizona, né, cara? Um banco ainda customizado, ela fica mais alta ainda. Ela ficou mais alta. Mas também esse banco é maciozaço, né, cara? Ah, não dá vontade de sair, né? Essa aqui é uma AGS 1150, cara. 2003, Adventure. Essa aqui, cara, é aquela moto raizona que, assim, pra não dar pau, ela só tem ABS e injeção, né, Edu? Isso. Cara. E o tanque de ferro. E o tanque de ferro. É verdade, cara. Um cão de ferro. Mas o mesmo sistema de cardan. Motorzão boxer. Suspensão. Como é que chama essa suspensão dianteira mesmo? Telelever. 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 Não sei qual que é. Aham. Qual que é qual. Que é aquela suspensão que quando você dá aquela ali catada no freio dianteiro, cara, ela não afunda a frente, cara. Ela mantém a moto sempre na mesma linha. Cara, minha opinião, tá? Essa aqui é a moto pros caras que são aventureiros mesmo, né, Edu? Essa é a moto pra vida inteira. É, né? É a moto que não acaba. Ele ainda tá com aquela cara de criança com brinquedo novo ainda, em lua de mel. Puta, cara. Mas é legal pra caramba. Assim, pra quem gosta de rodar, a gente tava falando, né, dos caras que são o Ronaldinho, os caras que são mais experientes, que andaram bastante com moto de ventre. A opinião deles é unânime, cara. Essa aqui é a moto pra quem quer pegar estradona. Pode até ter problema de quebrar alguma coisa, mas arruma fácil, arruma na estrada. Uma manutenção mais tranquila, né? Você também pesquisou pra caramba antes de pegar ela, né? Fiz uma consulta ali razoável e mais difícil achar, né, do que conversar outra coisa. É, não é uma moto fácil de achar, não. E quando acha, você tem que também fazer uma bela de uma expressão. Vou parar na garagem ali, desmontar inteira e ver se tá tudo em ordem. Marquinho, você aprova a moto dele? Lógico que aprovo. Uma boa moto. É, né? É, não teria pra mim, né? É, mas é uma boa moto. Mas por questões, quais questões? É, quando eu fui pegar, entrei na fila pra tamanho, empurraram eu na última vez e jogaram pra fora, então é menorzinho um pouquinho. Faltou alguns centímetros. Sim, falta um pouquinho de pé. Lugar de honra, pô. É legal, isso tá muito saídinha, que a galera fica te mimando também. Então não é, olha lá outra ali. Não, hoje tá invasão, velho. O excesso de gasolina. Cara, minha bateria acabou, literalmente, aqui nessa curva. Da GoPro? É, é a Lady Murphy. É, é a Lady Murphy, cara. E aí, Flávio? Fala, bem-vindo, cara. Muito obrigado, valeu, valeu. E agora você já conheceu o Oiapoque. Né? Agora você vai fazer o... Esse ano a gente vai até Mansulima, no Acre. E ano que vem é a Chuí. Ano passado teve o Oiapoque e teve Ponta Seixas. Então, André, mas agora você conhece a igrejinha também, né? Agora conhecemos a igrejinha, é isso aí. Todo junto, Flávio. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. Obrigadão. Aê, Junão tá na área. A galera toda veio pra... Conhecei a igrejinha aí. É voo, o que que é? É voo estrada. Voo estrada é o... É o seguinte, ó. O senhor Flávio, ele fica falando da Dain. Mas aqui, ó. É dainheiro. Tem dainheiro. É, né? Aqui é dainheiro de verdade. Prazer, meu querido. Aí, ó. Isso aqui é dainheiro. Então, Flávio, ó. Respeita as Dainas, moleque. Vocês são tudo... Vocês gostam de vibrador, porra. Tá louco. É, tomar banho, porra. Contagina é boa. Não, mas eu vou te falar. Sabe o que aconteceu hoje, não? Não, ele foi pra Natal e voltou. A única coisa que aconteceu, e foi o quê? 200 quilômetros, vai. Que deu a merda. Com 200 quilômetros, soltou o escapamento. Só isso. Então. Aí, o velho conhecido Arame. E aí, foi embora. E aí, foi pro Arame até lá e voltou com o Arame, né? Volta do jeito que foi e lutou, tá? Boa, assim, um Arame, um... É coisa que você emenda, você vai, você chega... Uma Heller, mano. Qualquer coisa. Hoje tem bastante dainha aqui, você viu ali? É, tem mais umas três ali, perdido. Tem, nunca vi tanta gente com mal gosto assim, junto, cara. Esse povo gosta de dainha, viu? Dá uma olhada o que eu tenho aqui atrás, ó. Se liga. Essa aqui é a Roots, cara. Que ano que é? 2006. 2006 carburada. Tá com um carburador SS, é uma custom, cara. Uma 8.3 custom. Toda a Old School, com o Tank Peanut, tudo. Tá deixando mais bonito o cenário nosso, né, Junão? Eu não tenho que sair. Eu não tenho que sair, né, mano? Eu não tenho que sair. Eu não tenho que sair. Ah, hoje eu não tenho que sair. Eu não tenho que sair. Eu não tenho que sair. Tá bom, tem. Pô, espera aí, galera. Vai. Vê que vocês estão aqui, ó. atrapalhando. Vem todo mundo aqui. Ô, vem aí, pô, tira o capacete, ô, Linus. Caraca. Os caras estão tudo com sede, chega aí, velho. Meu, os caras lá estão tudo com capacete, com a garganta seca. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Chega aí, velho. É que o Linus tá cozinhando dentro da daquela jaqueta dele lá. Tá com a garganta seca já. E só pra mostrar, cara, que a gente aqui nunca, nunca deu prioridade pra modelo de moto, marca de moto, um modelo que a gente gosta de gente, né, Junão? Mais ou menos, né? Estamos fechando aí um louco da semana diferentão. Valeu, galera. E siga os golpes! Só um minuto, foca aqui. A vida não é fácil pra ninguém, né? Cada um sabe da tua luta, das suas batalhas, mas a gente faz o possível pra sempre manter o foco no positivo e pensando nisso a gente tem que homenagear uma guerreira que sempre tá lá no backstage, mas tá aí, cara, com sorriso no rosto, encarando de frente e do lado do chumão o tempo inteiro. Aí, Samara, essa vai pra você, hein? Guerreira, tá junto aí do junão, aguentando a gente aí na sua casa, fazendo bagunça e sempre com um sorriso no rosto. É isso aí, Samara. A homenagem nossa hoje, especial, é pra você também. Valeu, guerreiro! Um brinde aí a todo mundo. Obrigado mais uma vez. E salve, os cornes! Aêêêêêêê! Salve, os cornes, antes que... Siga! Siga! Siga, galera! Siga, os cornes! Aêêêêêêê! Você tá chorando? Ele tá chorando É que é o gás da cerveja Já chorou assistindo o vídeo Já chorou agora que ganhou Hoje não Olha aí Olha aí Olha a coisinha ali Eu não sei mano Achamos um pior do que eu Pior do que eu Pior do que eu Tchau